E assim que você concluiu a edição do seu podcast, do seu episódio, você vem na opção de editar e você está pronto para publicar. Você pode agendar um dia e uma hora, ou você pode publicar agora esse episódio. Então eu vou publicar aqui agora esse episódio. Assim que você clica em publicar, o Anchor já mostra o número de plays. Caso o seu podcast já tenha sido distribuído nas principais plataformas, ele já vai começar a distribuir. Lembrando que a maioria das plataformas buscam novos episódios de 15 em 15 minutos. Então não é imediato. Se você publicou, vai demorar 15 minutinhos para que esse episódio apareça nos principais diretórios. Por isso que é interessante você publicar o seu episódio antes de quando você realmente quer que as pessoas ouçam. Então as pessoas estão acostumadas a ouvir o seu podcast meio dia. Publica às 11 para dar tempo para todos os diretórios, os aplicativos terem acesso ao seu episódio. E aqui na tela inicial, o Anchor já vai começar a computar as suas leituras, as pessoas que estão ouvindo o seu podcast. Então aqui na tela inicial, você já vai poder ter um overview. Assim que começar os ouvintes a ouvir o seu podcast e você começar a publicar o seu podcast nas redes sociais, etc. Você já vai ter aqui informações no dashboard.